Doutor Ricardo, como tá honra o senhor aqui no meu bar? Vitória? Doutor, vem bater um rango aqui no seu bar, senhor, Matheus. Ó, doutor, você comeu o melhor bolinho de bacalhau que você já comeu na vida, né não? A Vitória deixou de comer no melhor restaurante do Rio. Então, acho, Matheus, que seu bolinho tem que ser mesmo se tudo que ela fala, hein? Que responsabilidade, hein, Vitória? É bom ou não é? Muito. Nem em Portugal eu comei um bolinho tão bom, senhor. Você já conhecia esse mundão todo, né? Não todo, mas uma boa parte, senhor. Viajei muito. Umas vezes de férias, outras a trabalho. Eu tenho vontade de conhecer assim nos outros países, sabe? Ver, ver neve de verdade. Nunca vi neve, só vi em filme. Ah, mas sei lá, tenho até vergonha de conversar com gente que tem estudo, sabe? A Clara, filha da Doutor, ela mostrou que amanhã Portugal fica na Europa, né? Isso mesmo, fica na Europa. Agora, onde é que fica a Europa? Eu não tenho a melhor ideia. Mas você vai estudar, Vitória. Você vai aprender muita coisa, você é inteligente, vai aprender muito rápido. E vai poder viajar o mundo todo, se você quiser. Ah, Doutor. Viajar assim, pro outro lado do oceano, deve custar muito caro, né? Você vai ser a mãe do meu neto. E eu faço questão de realizar esse seu sonho. E esse outro que você tiver. Mas que gracinhas, né? Olha só, cada vez que eles dançam, faz um passo diferente. Eles aprendem tudo rápido, né? Olha só, olha só. Puxaram o Jair, né, Lex? É, não, estão quase no ponto. Quase no ponto. Parabéns pelos seus netos, hein? Eles vão fazer um de sucesso na televisão. Ah, obrigado. Mas eles não vão dançar na televisão, não. É só brincadeira isso. Ah, mas o Jair contratou Ezequiel pra dar aula, pra eles se apresentarem na televisão. Os três filhos de Jair. Como é que é? Os meus netos na televisão. Ô, Jair! Jair, não foge não, Jair. Fica aqui, não. Para tudo, para tudo. Desligue o celular, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Ninguém dá mais um passo. Ninguém vai dar mais um passo. Ai, meu Deus. Será que eu falei que ele te via de novo? Ai, sogrão, vou conversar, né? Mas não tem conversa nenhuma, não tem conversa nenhuma. O que você apresenta com meus netos, seu malandro? Você quer explorar os meus netos, é isso? Calma, juvenil. Meu amor, coração. Meu, meu sogrão, eu ia te contar essa surpresa toda. Eu só estava treinando os meninos, por menino ficar férreo, fazer surpresa pro vovô. Olha que maravilha. Ele viu que os meninos tinham talento. Imagina o pai ser esse, é o destino deles. É, o Jair não ia fazer nada pra prejudicar os filhos, né? Ai, Ezequiel, tu morta de vergonha. Não, mas a culpa não é sua, não, amor. Aqui tem mais segredo que novela mexicana, pô, hein? Jair, acho melhor você contar tudo pro juvenil, viu? Porque eu não estou acostumado a trabalhar em segredo, não. Não faço nada escondido. Ainda mais costurar. Não, mas você também está envolvida nisso, mundinha? Eu não acredito, meu Deus. Eu sou sempre o último a saber. Você também sabia, Magali? É, mais ou menos só. Mas olha, também acho que não tem nada demais. Calma, paizão, calma. Eu também não sabia dessa história de televisão. Olha, por que a gente não resolve essa história depois? Com calma. Olha, Jair, eu só não vou fazer nada contigo por causa das crianças, viu? Porque a minha vontade... Porque a minha vontade... Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Gente, vocês não sabem quem está no bar do seu Matheus comendo bolinho de bacalhau. Quem? Quem está no bar do seu Matheus comendo bolinho de bacalhau. A minha gênera de Magali, pai dessas criaturas maravilhosas. Sabia que trabalhamos no mesmo ramo? É mesmo? É o da procriação. Olha aqui, três criaturas. Aliás, tem uma sócia, 50% na participação. Alô, bota uma gerada aí pra pagar alguma. Nós vamos começar o dia já negociando. Então não mete, né? Nasceu, assumi. Nasceu, nunca postei. Não, né? Não, né? Você tem que se posicionar. Esse ano da linha. Conta, 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 conta tudo que eu estou adorando saber. Que o doutor, todo poderoso, meu patrão, que me esfola todo dia de tanto trabalhar, passou um dia de cão entrando em lojas com duas mulheres desesperadas por compras. Quem me dera, Gilmar, que a Vitória fosse uma mulher assim? Não, ela não gostava de nada, gente. Eu nunca vi tanta coisa linda na minha vida, tanto tecido diferente, tudo caro, caro, caro. Eu podia, sei lá, viver um ano com o preço de uma bolsinha assim, ó, que não cabe nada. E a burra, Vitória, não quis nada? Bom, ela acabou escolhendo lá uma coisinha ou outra, né? Pro doutor Ricardo não ficar mal. Mas pouca coisa, tudo muito simples, fino, chique, sofisticado, mas sem aquele tchan, sabe? Sem glamour. Depois ela nem quis ir no restaurante chiquetérrimo que ele queria levar a gente. Não, conferiu comer bolinho de bacalhau no bar do seu Matheus, acredito? Só a vitória mesmo. Não, conferiu comer bolinho de bacalhau. Não, conferiu comer bolinho de bacalhau.